Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Você já ouviu falar de Agur? Você ouve falar de Abraão, de Isaac, de Israel, de Davi, de Salomão? Você já ouviu falar dos reis, dos profetas, Jeremias, Isaías, os apóstolos, do próprio Senhor Jesus? Mas a pergunta é, você já ouviu falar de Agur? Agur era um homem comum, simples, mas a ele foi revelado uma sabedoria que veio do próprio trono do Altíssimo. Então, no capítulo 30, capítulo 30 de Provérbios, você vai encontrar, sim, palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu a este homem, a Itiel, a Itiel e ao Cal. Então, começa a falar, esse homem sábio, Agur, ele começa a falar. E então, no versículo 7, ele faz a sua oração, ensinando os seus discípulos. Ele diz assim, duas coisas pedi, te pedi, quer dizer, a Deus, duas coisas te pedi, não mais negues, não me negues, antes que eu morra. Duas coisas eu pedi, não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. É a primeira coisa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E a segunda coisa, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Muito legal isso. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Que coisa maravilhosa. Que conselho sábio. Sábio e prático. Prático. Para trazer benefícios para a nossa vida cotidiana. Isso é extremamente glorioso. Poderoso. Porque fala de uma vida simples, mas uma vida abençoada com Deus. Primeiro, ele diz, te peço, ó Deus, duas coisas. E, por favor, não me negue. Duas coisas eu te peço. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Essa é a primeira coisa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Você sabia? E, com certeza, há pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que vão concordar com esse texto. Você sabia que a vaidade é que leva uma empresa à falência? Assim como a vaidade leva a empresa à falência, a vaidade leva ao vaidoso à depressão, à desgraça, ao infortúnio, a uma vida infeliz, miserável, desgraçada. Porque a vaidade ela satisfaz naquele momento, mas, com o tempo, aquela vaidade vai perdendo o seu sentido, o seu valor. Mas aí já é tarde demais. Já é tarde demais, porque a pessoa cai na frustração. Por exemplo, apenas a título de exemplo, o artista, o artista, o cantor, a pessoa que trabalha com... a pessoa que trabalha com a arte, ela quer ser honrada, glorificada, é o jogador de futebol que, depois de ter feito o gol, ele levanta os braços pedindo a glória da torcida. E a torcida dá a glória para ele. Só que, quando ele perde as forças, o vigor e deixa de jogar futebol, então ele é colocado na prateleira, ali na prateleira, ou talvez até escondido e desaparece, acaba toda a glória dele. E aí vem a frustração, vem a depressão, vem a dor, enfim. Então, Agur pede a Deus duas coisas. Afasta de mim a vaidade, que é uma coisa costumeira e natural ao ser humano. afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, a mentira, porque a mentira tem pernas curtas, todo mundo sabe disso. Uma mentira que a pessoa fala, então, depois ela tem que falar outra mentira para encobrir aquela primeira mentira e depois ela tem que falar outra mentira para encobrir a mentira e a outra mentira. Quer dizer, ela vai construindo uma montanha de mentiras e chega um momento que aquela montanha derrete e tudo vem à tona e a sua vergonha, a sua humilhação, o seu prejuízo é total. Então, a primeira coisa que ele pede é afastar dele a vaidade e a palavra mentirosa. A segunda coisa que ele pede a Deus é não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Eu não quero ser pobre, mas também não quero ser rico. Mantenha-me do pão da minha porção de costume. O pão nosso de cada dia. Jesus ensina a gente a orar. O pão nosso de cada dia é suficiente. O pão nosso de cada dia. até porque se você tiver muito pão, você vai querer comer demais e vai ter uma intoxicação ou mal. Enfim, mas ele ensina a gente a orar pedindo pão nosso de cada dia. Quer dizer, aquela porção daquele dia. Isso é suficiente para nós. Mas ele fala de algo extremamente importante. Essa mensagem gloriosa nós estávamos ouvindo da boca do bispo Gonçalves, que estava meditando e passou para nós e eu achei extraordinária ela, porque ela é uma mensagem prática para quem quer viver em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Então, a primeira coisa que Agur ensina ou ora e pede a Deus é afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e a mentira, em outras palavras. Não me dês pobreza nem a riqueza. Mantei-me do pão da minha porção de costume. O pão de costume. quer dizer, quando você vive numa vida simples, uma vida, digamos assim, dentro de uma bolha espiritual, então, você não precisa de muita coisa, você precisa apenas do pão nosso de cada dia. A riqueza causa problemas, a pobreza causa problemas, mas o pão nosso de cada dia satisfaz e o pão nosso de cada dia como de costume, como de costume. Você já viu que quando uma pessoa é pobre, ela come daquela porção da sua pobreza, da sua necessidade. Um pão com uma mortandela, enfim, ou então um pão com margarina, nem a manteiga, margarina, ela come aquilo ali e fica satisfeita. Mas, quando ela passa a ter condições, ela tem mais dinheiro, quando ela fica rica, ela não come mais pão com manteiga, ela vai comer, ou com margarina, ela vai comer dos manjares deliciosos que existem na terra. Então, ela vai comer aquele presunto, aquele ovo, aquelas coisas mais sofisticadas, não que presunto e ovo sejam sofisticados, mas das coisas sofisticadas, ela vai querer comer coisas que não estão no seu costume. E, como aquelas coisas não estão no seu costume, o que ela faz? Ela come além da sua necessidade, e é aí que ela tem problemas, vem o problema de saúde, porque o seu organismo não está acostumado com aquilo. Então, ele diz assim, afasta de mim a vaidade e a mentira, a palavra mentirosa, não me dês nem pobreza nem riqueza, mantém-me do pão nosso de cada dia na porção de costume, nada além, nada de menos, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? É o que acontece muito, a gente tem visto muitos testemunhos magníficos, a pessoa era mendiga, vivia na rua, vem na segunda-feira, faz a campanha, faz a corrente de segunda-feira, da prosperidade, dos empresários, aí ela se torna abastada, rica, sai da rua e começa a viver num palácio, então, essa pessoa, achando que ela está bem e que agora ela é senhora do seu próprio nariz, ela esquece Deus e começa a cuidar dos seus negócios e acaba perdendo ou deixando de lado ou desdenhando a fé naquele que lhe deu aquela riqueza, ela esquece fácil de onde veio a riqueza, a riqueza dela veio da fé, mas ela deixa, abandona a fé, não preciso mais de fé, eu vou cuidar da minha riqueza e acaba perdendo tudo e voltando a miséria e pior do que a miséria, porque agora infelizmente a pessoa está completamente entregue a frieza espiritual, então, ele diz, não me dê, não me dê a pobreza nem a riqueza, mas mantém-me com o pão da minha porção de costume, aquela vida simples, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer que é o senhor ou que empobrecendo não venha furtar, não venha mentir, não venha enganar, não venha tentar conquistar as coisas na base da imoralidade, da indecência ou de uma vida descarada, para que diz ele, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, para que sendo rico não venha desdenhar o senhor que me deu, sendo pobre não venha furtar e tomar o nome de Deus em vão, Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso, Jesus ensina nisso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá-nos hoje, pronto, amanhã nós oramos, o pão nosso de cada dia, ele vai nos dar amanhã, depois da manhã, e no mês que vem, o ano que vem, e até o fim dos nossos dias, ele venha cuidar de cada um de nós, isso se chama fé com inteligência, você aplica a fé na palavra de Deus, você segue essa instrução de Agur, o profeta, que faz a gente viver o pão nosso de cada dia em paz conosco mesmo, sobretudo com Deus. Vou ler novamente, duas coisas te pedi, ó Deus, não me negues antes que eu morra, afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, é o pão nosso de cada dia, para que porventura estando farto, não venha te negar e venha dizer quem é o senhor ou que empobrecendo não tenha que furtar e tome o nome do senhor em vão. Grande esses conselhos, coloque-se em prática minha amiga e meu caro amigo e você vai ver uma vida de qualidade que você vai ter, porque Deus vai ver que você verdadeiramente o teme e por conta disso ele vai abençoar os seus dias aqui na terra até o fim. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.